o que vai ser o campeão eu não vi o vini ele ia ficar tipo assim e tavam beitando pro vini matar todo mundo só que quem beitou matou quatro cara eu tô me sentindo na torcida eu tava embaixo do bandeirão e não vi o pistol igual a torcida quando tem o bandeirão e não vê o começo do jogo porra velho